Vou dar uma ré aqui Tratagem não né polícia Vamos ver aqui Deve ter que fazer uma curva aqui né Estão doidos polícia Têm os inimigos Têm os inimigos Vão matar você Um servidor foi atingido Não foi um servidor Vá para mim 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 o bicho está pegando menino o que é isso velho esses caras estão doidos atropelaram a menina não fui eu não hein policial o que é isso velho não pediu trânsito aqui bagunça aqui vamos lá só um minuto vamos embora né vamos caçar rumo você já fez bagunça demais aqui em trevo se bem que não foi você que começou não né vamos ser justos né a polícia começou a atirar enlouquecidamente o seu carro está arregaçado já em trevo o seu carro está arregaçado já está arregaçado já está arregaçado já está arregaçado já em trevo